Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo nunca antes visto por aqui, que é um provadorzinho na Renner. Separei cinco vestidinhos aí pra nós ver juntas da nova coleção, tá bom? Então, vem comigo. Já estou aqui com a primeira pecinha, mas antes de tudo, gurias, pra quem ainda não é inscrita, já sabe, corre se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa muito like pra eu poder trazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Começando então com esse vestidinho. Gente, achei uma graça. É um vestidinho que vocês conseguem usar tanto no verão quanto no inverno, é só trocar os acessórios, né? Olha que lindinho, tá? Uma vibe mais romântica, muito embora seja preto. E aí, eu coloquei com o coturno, que era o calçado que eu tava. Aí, pra inverno, já jogo uma meia calça, né? Uma jaquetinha de couro, eu acho que fica uma graça, tá? E verão, já põe um calçadinho mais leve, mais delicadinho, uma sandália de tirinha, vai ficar perfeito, ó. Que aí vai erguer o pé aqui no salto, vai ficar muito delicadinho, vai ficar uma graça, tá, meninas? Olha aí o movimento dele. E o tecido, ele tem uma texturinha, vocês conseguem ver? Olha, uma leve texturinha que eu achei que tá uma valorizada, sabe? Na peça, tá? Muito lindo. Tô usando tamanho P, só que aqui ele ficou um pouco largo no busto, sabe? Eu não me sinto muito confortável, de repente, se eu tivesse pegado tamanho PP, ia ficar melhor, tá? Nessa parte aqui, a questão do comprimento aí ia ficar um pouquinho mais curto, né? Não sei, não sei. De repente, colocar aqui um grampinho, assim, pra não ficar tanto aparecendo, sabe? Que eu me sinto mais segura. Mas fora isso, gente, eu achei ele perfeito, tá? Qualidade excelente, modelinho bem lindo, tá? Esse aí, então, pra vocês. E agora, bora pro próximo. Segunda pecinha, olha só, meninas. Nós começamos com poucas hoje, só com cinco pecinhas, porque estamos fazendo um teste. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo por aqui, tá bom? Lá no meu Insta, eu já faço provador da Renner e da Yashuel, tá? Agora, pro YouTube, vamos ver se vocês gostam, tá? Então, já deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse. Aí, eu posso trazer aqui pra vocês, tá bom, meninas? Segundo vestidinho. E lembrando, lembrando, vocês não se esqueçam. E pra quem ainda não sabe que nós temos cupom na Renner, né? Cupom de desconto, cupom é Marília Campana. Então, aproveitem aí pra fazer as comprinhas de vocês, utilizando o cupom que vocês já ganham um ótimo descontinho. E também, eu sempre libero lá no meu Instagram as promoções do dia, tá? Da Renner, tem várias promoções maravilhosas, descontos progressivos. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, o Instagram eu vou deixar aqui pra vocês também. Já corre lá e segue pra ficar por dentro de todas as promos, tá? E agora, vamos pro vestidinho. Peguei esse aqui, gurias, olha só. Uma vibe bem fresquinha pra verão, tá? Só que daí, com o coturno, não ruminou, tá? Eu acho que tem que ser uma rasteirinha. Já colocaria com uma rasteirinha nude, sabe? Bem delicadinha, bem fininha. Eu acho que ia ficar uma graça. Com um saltinho também, aquelas sandálias Gisele, que tem só as duas tirinhas. Um tamanquinho também tá muito em alta agora pro verão. Acho que vale a pena vocês apostarem, tá? E olha que graça de vestido, meninas. Muito lindo, tamanho P também, tá? Todo florido, bem a cara do verão, tá? Maravilhoso, gente. E super fresquinho, bem confortável. Aí fica a dica pra vocês, tá bom? Desse vestidinho. Achei maravilhoso. O tecido é muito gostoso. Parece uma viscose, sabe? Tecido muito bom mesmo, tá? Mas então, este vestidinho pra vocês. E bora para o próximo. Gurias, olha a lindeza desse vestido. Tô apaixonada. No cabelo eu não achei que ele ia vestir tão bem, tá? Olha que lindo que ele ficou. Eu achei perfeito com saltinho. Gente, só que pra batizado, pra chá revelação, pra festa infantil, tá maravilhoso. Podia até comprar pra chá de bebê, né? Mas eu acho que eu não vou fazer. Mas se eu fizesse, com certeza esse aqui seria o escolhido. Olha que lindo esse vestido. Maravilhoso. Com um saltinho, com uma rasteirinha pra uma proposta mais despojada, né? Mas assim, olha, tá perfeito. O tecido é tipo um crepe. Tô usando no tamanho P. Mesma coisa no seio, tá, gurias? Se fosse um pouquinho menor, aí não abriria tanto. Eu não me sentiria tão desconfortável. Eu acho que o meu tamanho pra vestido na Renner é o PP. E não o P. Tá? Mas não tenho certeza. Porque aí também, de repente, com o PP ficaria mais curto. Eu acho que o comprimento dele aqui tá ideal. Não sei. O que que vocês acharam? Vocês gostaram desse vestido? Então, eu achei ele perfeito demais. Sério, tô apaixonada nele. Eu achei lindo, lindo, lindo. Aí aqui, ele vem com a alcinha pra vocês regularem, tá? Não fica transparente. Eu acho que não fica transparente. E é isso, tá? Maravilhoso. Olha aí. Imagina com um salto. Sério. Imagina com um salto. Ficar muito, muito lindo. Olha isso. Bem estilo de vestido que eu gosto, tá? Meio romântico, mas meio sexy ao mesmo tempo. Então, assim, com um leve toque de sensualidade. É isso aí, tá? Então, terceiro vestidinho aí pra vocês. E vamos para o próximo. Olha só, como eu gostei do tamanho do comprimento que ficou. Tamanho da manga, tudo. Eu achei que tá tudo certo. Olha, tem uma música. A gente sempre tem uma música por seguir nos meus vídeos, né? E um aspirador de pó também. Mas, enfim. Gostei do tamanho do comprimento aqui, tamanho da manga. Eu colocaria aqui um botãozinho, sabe? Uma joaninha. Só pra não aparecer o que não der. Não me deixar desconfortável. Mas, fora isso, eu acho que tá perfeito o tamanho. Gostei, sabe? Tem medo de pegar um PP e ele ficar muito curto ou muito justo. Não sei. Eu acho que assim ficou elegantelinho, sabe? Mais larguinho. Então, é isso. Dá pra dar um jeitinho, né? Tamanho P. Aí, pra mim, vocês têm as minhas medidas todas fixadas na legenda do vídeo, tá? Pra vocês poderem se basear. E os links das peças, se eu achar também, todos aí fixados na legenda do vídeo. Tá bom, gurias? Quarto vestidinho, gurias. A cara do verão. Olha essa cor. No vídeo, ele não tá aparecendo tanto. Ela é um verde, um pouquinho mais puxando por um neon. Um verdinho mais neon, assim. Mas não é aquele neon chamativo. É uma cor muito bonita mesmo, tá? E olha só. Cheio de detalhes que agregam valor pra peça. Olha esse penduricalho aqui. Que gracinha, meninas. Aqui, né? Nas cordinhas da amarração. Ele também é todo bordado. Aqui também, olha. Vários detalhes aí que dão uma valorizada, tá? Na peça. E olha o modelo que lindinho. Bem romântico também. Parece que no verão agora vai vir bastante essa vibe, tá? Mais romântica. Olha que lindo. Muito, muito lindo mesmo, meninas. Sério, eu não sei. A Renner cada vez me surpreende mais, né? Porque toda a troca de coleção, as peças são muito, muito lindas. A gente fica apaixonado, né? Ainda bem que tem um cuponzinho pra vocês poderem aproveitar, né, gente? O cartão que luta e depois a gente vê. Mas olha só, muito lindo. Não dá pra perder essas peças, olha aí. Que gracinha. Também com rasteirinha, com saltinho. Dá pra usar numa ocasião mais especial, né? Coloca um saltinho, algo pra uma festinha durante o dia, né? E também pra andar por aí, né? Um look mais despojado. Coloca uma rasteirinha e tá super bem vestida, tá, meninas? Olha só. Lindo demais. Ele não fica transparente, tá? Porque ele tem forro. Então, podem ficar tranquilos. Super confortável. A manguinha ali, ó, é meia manga, tá? Também meio bufante. Ai, uma graça. Todos os detalhes desse vestido são perfeitos. O que vocês acharam? Já me digam aí nos comentários. E vamos para o próximo e último vestidinho. Eu sei, eu sei. Mas na próxima eu trago mais, eu sei o que vocês querem mais. Então, na próxima. Agora, vamos para o último. Quando você pensa que não pode vir nada mais lindo, olha isso. Sério, gente. Apaixonei. Não sou fã dos vestidos longos, vocês sabem. Mas assim, ó, não tem como não gostar disso aqui. Tá perfeito. Maravilhoso. Super fresco, gurias. Sério. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Vocês viram o movimento dele? Tem um caimento perfeito. Nossa, veste super bem. Esse aqui deu certinho o pé, tá? Deu bem bom aqui no busto. Ele tem um elástico aqui. Ótimo. Tem um forrinho, tá? Não tem bojo, mas tem um forrinho. O tecido é todo aquele tipo crepe pipoquinha, sabe? Vocês conseguem ver que ele tem umas bolinhas? Olha só, uma graça. Detalhes aqui também que agregam valor à peça. Gente, maravilhoso. Olha aqui, ó. Uma gravidinha estilosa. O verdinho também. Eu esqueci de falar para vocês, mas para gravidinha vai ficar muito lindo. Comporta super uma barriguinha. Esse aqui também. Olha a cara da riqueza, viu? Maravilhoso. A gente está apaixonada nesse vestido. Ele está belíssimo. A estampa está muito linda. Olha as cores de perto. São cores bonitas que combinam. Maravilhoso. Estampa também. Eu não sou uma de estampa, vocês sabem, né? Mas essa estampa está muito bonita. Eu sou exigente com estampa. Quando eu falar que é bonita, é porque é bonita mesmo, entendeu? Olha só. A manguinha também está mais bufante. Uma graça, tá? Meninas, vocês também conseguem usar? No inverno, tá? Coloca aí um coturno, uma jaquitinha de couro. Já fica uma proposta mais invernal. Então, aproveitem aí para garantir isso aqui. Que está lindo. Lindo, lindo. Esse peito é perfeito. Ele é todo fechado, né? E aí, tem esse decote aqui, que mostra um pouco de pele. Olha só. Os detalhes também aqui, né? Dos lacinhos. Esse lacinho aqui, ele não regula nada, tá, gurias? Ele é só para enfeite mesmo. Aqui também tem um elástico logo abaixo do seio, que ajuda a ajustar. E aqui, ajustou perfeitamente, tá? Inclusive, para as mamãezinhas de plantão, é um vestido que vocês conseguem amamentar facilmente, tá? Então, dá para gestante e para as lactantes também, tá, meninas? Então, aí, ó, fica a dica para vocês, maravilhoso. Super fresco, super confortável, na moda, tendência para a chiqueira, irmã. Então, aproveitem. Esse foi o nosso último vestidinho. Vou deixar aí a referência nos comentários, né? Fixado na legenda, tá? Para vocês poderem aproveitar as pecinhas. Então, gurias, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sei que foram poucas pecinhas, mas como eu falei para vocês, vamos fazer um testezinho, tá? Para ver o que vocês acham, como é que vai a recepção desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, já deixa o like. E aí, eu trago mais para vocês. Comenta ali o que vocês acharam, tá? Para eu poder trazer mais desses vídeos aqui para vocês. Trazer todas as novidades, tá? Da Renner, da Riachuelo, dessas lojas aí, que eu já posto lá nas minhas outras redes, mas aqui ainda não, tá? Então, novidade no YouTube para vocês. Fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo, mas ainda não tinha achado uma oportunidade. Então, agora eu consegui, trouxe primeiro para vocês. Vamos ver o que vocês acham, tá, meninas? Eu estou muito apaixonada nesse sentido. Tá bom, gurias? Quem ainda não é inscrita, já sabe, corre se inscrever. Deixa muito like para eu poder trazer mais vídeos por aqui, né? Que aí o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, tá bom? Por hoje é isso, gurias. Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Beijinhos!